O fiscal do povo está aqui com esses familiares, com esses pagadores de impostos, com esses cidadãos de bem e eles tem aqui uma cobrança para fazer ao município de Santa Cruz. Bom, eles vieram cavar... Qual é o seu nome? Hã? Seu nome? Meu nome é Joseneide Pereira Nascimento. Eles vieram aqui cavar esse buraco, tá entendendo? Deixaram aqui, não vieram mais ajeitar a boeira e tupiros e deixaram de mão. Tá aqui maior bagaceira aqui na rua. Começa agora. Joseneide Pereira, meu nome, olha, aqui na rua Bahia fizeram uns buracos, tupiram a boeira no lugar da água. Ficou um lado pra ir no água. Se der uma chuva aqui na rua Bahia vai entrar uma das casas comigo, a água está no meio da rua. A máquina passou ali, quebrou o cano do pessoal na água. Não voltou mais. Isso é maior bagunça aqui, criou o mato lá do lado de cá, na boeira. Não tem pra onde a água passar. Teu nome? Eu me chamo Giliar. Eu faço parte daqui do bairro Cruz Alta. Eu gostaria de fazer apenas uma reclamação, vivendo um novo tempo. Olha só aqui, um novo tempo. E é promessa sua, viu? Tá com sete meses que você tá no poder. E aí, o que você tem a dizer? Ainda foi pouco, mandaram a máquina pra cavar. Dá uma olhadinha aqui. Gostei pra mim, gostei uma corrida de monte. E teve essa semana, ó. Olha a roupa que deixaram aqui. O excesso. Qual o nome dessa rua? Rua Bahia. Na Rua Bahia, na Cruz Alta. Isso é o começo das obras que você deixou aí, viu? Meu nome é Eric. Estou aqui indignado, porque faz sete meses que prometeram de ajeitar isso aqui. Botaram a máquina pra cavar ali, né? Que nem o ministro de Nagorinha. E, prefeito, vivendo um novo tempo, não é deixar a obra assim, não. O pessoal aqui, a Muriçoca, o Irá, tá aqui na rua, tá entendendo? Vamos ajeitar. O secretário Neto, tá deixando adesejado. Vamos ajeitar isso aqui, que o pessoal não tá aguentando mais não. Não pode nem almoçar. Isso é revoltante, um negócio desse. Passou com certos erros que foi deixado. Pronto, ó aí. Olha aqui, ó. Prefeito, ó aí. Vamos ajeitar aqui, ó. Se não der pra fazer, Deus se despede para o ano, o... O cara vê assim, disse que para o ano, vai fazer. Aí para o ano, ninguém vai aguentar mais não. Vai ocorrer um bocado de gente. E de criança. Para o ano. Para o ano. Aí para o ano, quer dizer que faz... Falta quantos meses? Não tem que aguentar, não. Bota o menos as mamilhas, depois para o ano faz o resto. Pronto, fala. Meu nome é Zenayde, eu moro aqui na Cruz Alta, no canal. Veja bem, faz 28 anos que eu moro aqui. Cada dia é de pior a pior. Os esgotos correndo na minha porta, na porta da vizinha. A gente não tem sucesso com os gabiru correndo. Ninguém ajeita nada, ninguém tem pena da gente.